Meus irmãos, como eu tinha dito que tinha aqui uma oportunidade para divulgar para vocês, e hoje eu estou aqui com a Universidade da Bíblia. Se você ainda não conhece esta universidade online, que tem feito um grande trabalho no meio dos irmãos evangélicos e todos aqueles que têm a vontade de estudar a Palavra de Deus, aprender um pouquinho da Palavra de Deus, estão participando com esta universidade para aprender mais. E hoje eu quero trazer essa dica para os irmãos que têm a vontade de ser um teólogo, que têm a vontade de aprender mais da Palavra de Deus, com a formação em teologia na Universidade da Bíblia. É um curso maravilhoso, onde a Universidade da Bíblia traz neste curso em videoaulas exclusivas, apostila digital, áudio das aulas também, e um suporte com professores, e também um fórum, grupos de estudo que tem no curso de formação de teologia. Aqui no curso de formação de teologia, você terá um certificado, mais o histórico e a carteirinha também de teologia como teólogo. Os alunos formados na Universidade da Bíblia estarão prontos para atuar no Brasil e no exterior, como líderes, conferencistas, obreiros, professores da Escola Dominical, presidentes de ministérios, membros de diretoria em convenções, e ainda estarão plenamente habilitados para atuar nas áreas de administração eclesiástica, evangelismo, discipulado, liderança, supervisão, direção e aconselhamento pastoral, tudo através de gestão executiva integrada, programas de rádio, TV, internet, livros, revistas, seminários, congressos e eventos em geral. Este curso de formação em teologia é um dos cursos mais completos que você já viu, que é o antigo bacharel livre. Entre aqui no site, dê uma olhada, conheça um pouquinho sobre a Universidade da Bíblia, que é uma universidade online, você faz todo o curso online, não precisa você ir até a faculdade, a faculdade chega até você na sua casa, você pode estudar na sua casa mesmo. Entra no site, vou deixar aqui o link aqui embaixo do site oficial da Universidade da Bíblia, entre no site, veja lá o vídeo explicando, vê lá os comentários dos alunos que têm já feito o curso de teologia, e fique mais com conhecimento na palavra de Deus. Procure sempre buscar o conhecimento bíblico e teológico para uma finalidade que é a obra de Deus e ganhar almas. Vai aqui embaixo na descrição, vou deixar o site, e você pode acessar e conhecer mais sobre este curso, que será a bênção para a sua vida. Deus vos abençoe, até o próximo vídeo.